Música Música É um jeito de espirar lá, vai de jeito de espirar Você filmou tudo? Filmei, mas passou pelo alargamento? Filma minha cara de chulica agora Filma minha cara de chulica Não é nada isso Agora vou filmar o fluxo de trânsito Trânsito? É parado É parado Olha a vó ali Nossa Desculpa pela avisada É parado Cada caboclo burro, hein? É parado É parado É parado É parado É parado É parado Certo É parado É parado